Quarta-feira, 3 de junho de 2015. Seja bem-vindo, está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV, então fique com a gente, veja só os assuntos que nós preparamos para esta edição. Sexta básica mais cara em Passo Fundo, o trabalho feito pelos monitores das escolas de Passo Fundo para garantir que estudantes com necessidades especiais frequentem as aulas. Inscrições abertas para o mestrado em projeto e processos de fabricação na UPF. Em Passo Fundo, alunos aprendem a transformar terra e foligem de fogão a lenha em tinta natural. Confeccionar chaveiros de gatos e cachorros para ajudar ONGs de proteção aos animais. E ainda, a nossa convidada de hoje no estúdio é a nova coordenadora das Jornadas Literárias de Passo Fundo, professora Fabiane Verardi Burlamacchi. Continue conosco, porque aqui você já viu, né? Encontra mais conteúdo. A cesta básica dos Passo Fundenses está mais cara novamente. O aumento foi de 1,78%. Isso representa no nosso bolso R$ 12,45 a mais. São gastos a mais por cesta na comparação entre os meses de abril e maio. Veja então os produtos que ficaram mais caros e também os que estão mais baratos. Para comprar a cesta básica no mês de maio, foram necessários R$ 712,19, o que representa um aumento de R$ 12,45 por cesta, já que em abril, a cesta básica custava R$ 699,74. Dos 42 produtos que compõem a cesta, os cinco primeiros da lista, dos que ficaram mais caros foram a cebola com aumento de 50,68%, o tomate com 30,02%, a margarina com 15,04%, a cenoura com 4,97% e o creme dental, que ficou 3,94% mais caro. Já os produtos que ficaram mais baratos foram o shampoo com redução de 6,65%, a batata inglesa com 4,31%, o óleo comestível com 3,65%, o sabão em barra e pó com 3,01% e o arroz, que ficou 2,76% mais barato. É lei. Quem tem um filho com alguma necessidade especial, pode contar com a ajuda de um monitor dentro da escola. Em Passo Fundo, existem cerca de 650 alunos diagnosticados e que fazem valer esse direito. Para atendê-los, existem pouco mais de 100 monitores. Bom, a Secretaria Municipal de Educação concorda que o número é insuficiente para a demanda. Enquanto isso, os diretores de ensino se organizam para que a educação de crianças e adolescentes se desenvolva de forma plena. Na Escola Municipal Antonino Xavier, em Passo Fundo, existem 20 crianças com necessidades especiais. Marley é a mãe do Daniel, de 9 anos, que tem deficiência intelectual. Mariana, de 13, tem paralisia cerebral, é filha da Justina. Marisa é mãe do Brian, de 9 anos, com síndrome de Down. Os três sempre precisam de um monitor individual quando frequentam as aulas. O monitor e a escola me ajudam em tudo, sabe? Por causa que é eu e ele, e daí é só eu que tenho que... E daí aqui eu tenho a ajuda delas, né? Ele até tem umas manias, né, que elas conseguem lidar com eles e o temperamento também, né? Ele mudou muito, né? Ele evoluiu, né? Justina está feliz. Conseguiu rapidamente uma vaga na escola para a Mariana e também um monitor. Mas não foi fácil para o outro filho, que também tem necessidades. Esse ano, daí ele começou as atividades em abril, que no início também não foi possível monitor, conforme a escola, né? Eles muito se apresentaram, mas não ficaram na escola. Ele começou as atividades em abril, mas é uma vez por semana. Com tantas crianças que precisam de ajuda, a direção da escola tem se virado do jeito que pode e conta com o apoio das famílias. Os atendimentos individualizados são realizados no turno inverso das outras crianças. O número de incluídos só vem aumentando. E nós temos esses monitores hoje que atendem as crianças especiais e a escola de tempo integral. Então eles são divididos, 15 horas para atendimento das crianças com necessidades especiais e 15 horas para atender a escola de tempo integral. Hoje o auxílio dos monitores é necessário para que as aulas nas turmas aconteçam. Eles são estagiários do CIE ou do PROPET, um projeto de educação e trabalho. Não seria possível, porque são 20 alunos numa turma, né? E aí eu teria que ficar o tempo todo ao lado desses alunos especiais. Mas para esta diretora é preciso mudar algumas coisas. Muitas vezes a função do monitor dentro da sala de aula se confunde com a do professor. O professor conduz a sua aula, coloque essa atividade no quadro para todos os alunos, oriente então o monitor de como vai se desenvolver aquela atividade e logo após passe a atender o seu aluno da inclusão com necessidade especial. E o monitor vai acompanhando a turma em si, né? E a PROPET, por ser a especialista ou a regente da turma, acaba se detendo mais em atender os alunos da inclusão. Outro desafio é encontrar monitores para o estágio. A procura é baixa e a carga horária de acompanhamento é pouca. Há dificuldade, sim, do aluno por questões de salário, por questões de horário e pelo tipo de trabalho que tem que desenvolver, sim. Eles ainda têm um pouco de receio. Periodicamente, professores e monitores passam por cursos de qualificação, mas nada que se compare com a prática do dia a dia. A gente só aprende quando a gente chega aqui. Aí quando a gente começa a conviver com eles, que a gente vai vendo. E como a Provera disse, a PRO da sala de recursos também ajuda bastante. Mas é isso o princípio, né? A gente tem buscado muito, sim, a formação desses monitores, né? Juntamente com uma formação também para os professores das salas de recursos, né? E visando um atendimento mais dinâmico, mais especializado para essa criança, que é a nossa criança incluída hoje. O princípio da educação especial defende que a inclusão esteja ao lado da autonomia do aluno, que com o passar do tempo, uma independência seja construída dentro das possibilidades de cada um. Esse monitor, ele é auxiliado, né? No sentido de propiciar essa autonomia da criança e se buscar e se conseguir realizar essas atividades. Nós não estamos preparados. Tem cursos, mas você se prepara quando eles caem na tua mão. Formar profissionais capacitados para atuação na indústria, impulsionar o mercado tecnológico regional com o desenvolvimento de máquinas, equipamentos. Bom, estes são alguns dos trabalhos desenvolvidos pelo mestrado em projetos e processos de fabricação oferecido aqui pela UPF e que está com inscrições abertas. Para a gente conhecer ainda mais sobre esta área, nós convidamos o coordenador do curso, o professor Charles Leonardo Israel. Seja muito bem-vindo ao UPF TV, professor. Muito obrigado. Bom, este mestrado foi criado em 2011 e é considerado relativamente novo, uma área inovadora. O que se pode falar, professor, em defesa deste curso? Bom, é um curso que ele foi pensado para atender as demandas da região. Não só da região, mas principalmente da região. É um curso que ele se preocupa em melhorar e em aperfeiçoar tanto um processo de fabricação quanto um produto, um projeto e não necessariamente fique só na engenharia mecânica. Então, esse produto, esse componente, essa máquina que pode ser desenvolvida nesse projeto, ela pode ser utilizada tanto numa indústria metal-mecânica quanto dentro de um hospital ou qualquer uma aplicação. Pessoas formadas em quais áreas, com quais graduações podem participar desse mestrado? Bom, apesar de ser um curso que está dentro, classificado pela CAPES dentro da Engenharia 3, dentro da área de Engenharia Mecânica, é um curso que ele não restringe o interesse do aluno. O que nós buscamos são profissionais, são formados que tenham interesse pela área. Então, nós já tivemos no nosso quadro de alunos matemáticos, designers... Administração, professor... Administradores. Então, a possibilidade de áreas de formação são bastante grandes. Nós estamos falando de um mestrado que não é acadêmico, ele é profissional. É diferente, por exemplo, de quem opta por fazer um mestrado na área da educação. Está fazendo para seguir a sua carreira como professor. Nesse caso, é diferente, professor. É, a vantagem do mestrado profissional é que ele pode escolher seguir a carreira acadêmica ou pode aperfeiçoar aquela técnica e levar para dentro da indústria. Até porque hoje a indústria, o mercado, também precisa de profissionais com a mais alta graduação. Os desafios são muitos, né? Cada vez tem mais desafio. A indústria precisa estar competitiva e é nesse cenário que o nosso mestrado se posiciona. Ajudando a indústria a melhorar os processos, a melhorar maquinários, a produzir produtos muito melhores. Economizar. Economizar também, né? E disponibilizar para a região. Professor, quem optar por este mestrado em projeto e processos de fabricação vai encontrar qual estrutura para o curso? Hoje nós temos uma estrutura muito boa. Hoje, para se ter uma ideia, nós temos um convênio com a Siemens do Brasil, que é uma multinacional de softwares, que praticamente todos os softwares que a Siemens disponibiliza para o mercado, para as indústrias, o nosso aluno tem à disposição para desenvolver a sua dissertação. Nós temos equipamentos hoje, por exemplo, o microscópio eletrônico de varredura, que é o único no norte do estado, que está à disposição dos alunos da OPEP. Nós temos hoje uma máquina de fadiga, entre esses dois equipamentos, é mais de um milhão de reais. E a disposição do aluno para a sua dissertação. Uma estrutura do mais alto nível. Com técnicos, com engenheiros operando esses equipamentos, para que possa dar um bom resultado no trabalho dos alunos. Professor, rapidamente, tem como citar alguns exemplos de trabalhos desenvolvidos por alunos que entraram no mestrado lá desde 2011? Bom, um exemplo mais recente foi uma dissertação que foi defendida semana passada por uma aluna que era designer, a Ana Pinto, e ela desenvolveu um instrumental cirúrgico para ser utilizado durante a cirurgia de quadril. E nós temos um professor no nosso programa que é engenheiro e cirurgião ortopédico, e ele utilizou esse instrumental, e na cirurgia de quadril ele reduziu em 30% o tempo de cirurgia. Então o resultado foi fantástico, ficou muito bom. E o que é mais interessante foi criado por uma designer? E que não é da área de engenharia mecânica e que ela conseguiu um produto excelente. Bom, olha, todas as informações sobre as três linhas de pesquisa oferecidas nesse mestrado, a duração do mestrado, o funcionamento das aulas, tudo isso tem no site da universidade, né, professor? Está à disposição da comunidade, claro. Muito obrigada, sucesso em mais uma edição. Bom, depois do intervalo, nós vamos conversar com a nova coordenadora das Jornadas Literárias de Passo Fundo, professora Fabiane Verardi Burlamac, e ainda a confecção de chaveiros de gatos e cachorros para ajudar ondes de proteção dos animais. A gente mostra essa iniciativa daqui a pouquinho. A gente mostra essa iniciativa daqui a pouquinho.